Divino Companheiro Agora sim, ó Já dissipate toda sombra Já tem a luz, a luz bendita do amor Vem cá, Senhor Aleluia! Para pousar Faz em mim morada Que permanente Fica, Senhor Fica, Senhor Meu Salvador A sombra da noite Se aproxima E nela o tentador Se você diz assim, ó Não Não me deixe Só no caminho Ajuda-me Ajuda-me Até chegar Levanta-me pro céu E vamos adorar, Senhor Diga, Senhor Fica, Senhor Convida Ele aqui nessa noite Vem cá, Senhor Vem cá, Senhor Vem cá, Senhor É meu Salvador Vem forte agora Vem cá, Senhor 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 Vem cá, meu Salvador Vem cá, Senhor Já se faz tarde Vem cá, Senhor Vem cá, Senhor Faz em mim morada Permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Aleluia!